E a gente está aqui para falar sobre a fechadura eletrônica para móveis biométrica. Esse é o mais novo lançamento da Papais, é uma fechadura com biometria para móveis. Então ela serve tanto para gavetas quanto para armários. E como ela não acessa com biometria, quantas biometrias eu consigo cadastrar? Você consegue cadastrar até 20 biometrias nessa fechadura. Então 20 pessoas conseguiriam ter acesso a essa fechadura. Exatamente. As duas primeiras cadastradas são sempre os administradores. Ou você pode ter apenas um administrador e aí você cadastra duas digitais diferentes, devido à sensibilidade, às vezes da pele da pessoa, para que a leitura não seja prejudicada no sensor da fechadura. Entendi. E qual que é a fonte de energia da alimentação dela? Ela funciona através de três pilhas AAA. E o que acontece caso a pilha acabe? Ela sempre avisa antes quando a pilha vai acabar. Então quando você faz o acesso na sua fechadura, o LED fica vermelho após a abertura do móvel. Porém, ah, esqueci de trocar mesmo assim com os avisos da fechadura. Você pode acessar através de uma entrada micro USB que fica abaixo do painel da fechadura do lado externo, com um power bank ou qualquer outra fonte de alimentação externa, para poder dar uma carga emergencial e você conseguir acessar através da sua digital. E eu consigo, por exemplo, conectar na tomada. Não precisa ser necessariamente no power bank. Exatamente. Se você tiver uma tomada próxima, pode conectar na tomada do carregador, colocar na entrada micro USB que ela consegue fazer a carga emergencial. E é isso, gente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada, Tati, por explicar todas as funcionalidades desse produto maravilhoso. E caso vocês tenham qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e a gente responde para vocês. Ou vocês podem também entrar em contato com a equipe Papais. Os contatos estão sempre disponíveis tanto na embalagem do seu produto ou no nosso site. E caso vocês queiram comprar algum produto, corre lá no site oficial que eles estão todos disponíveis para vocês.